...porque enquanto nós estamos sendo humilhados, rebaixados ao zero, por causa da opressão de quem está lá em cima, querendo todo tipo esmagar o nosso pé, porque a gente não é nada para eles, existe na presença de Deus alguém muito importante, não humilhado pelos homens, mas a gente coloca a nossa fé, a nossa esperança em Deus como auxiliador da gente, andando na presença dele, ou seja, nos seus mandamentos, não existe barreira nenhuma contra a gente, a gente consegue vencer todas elas. Ele diz, a terra dos rios, por que a terra dos rios, hein? Porque a gente vê que essas pessoas que estão lá em cima, se acham que são os poderosos, mas são a terra dos novos, porque a terra dos rios é aquele que está junto de Deus, é aquele que anda nos seus mandamentos. Na segunda leitura, são serem obras por si só, olha só, se a fé, se não se traduz em obras, por si só está morta. Isso aqui é o ponto culminante, sabe, em três tipos de cristãos, os católicos, os ortodoxos, né, dos protestantes. E nós que somos católicos, né, como é que a gente pode vivenciar, mostrar que a gente tem fé de verdade em Jesus Cristo? Alguém sabe a dizer? Pela que? Como é que a gente mostra que a gente tem fé de verdade em Deus? Através de que? Nas nossas obras, ó, nas nossas obras, né? Cristo diz assim, meus irmãos, o que adianta alguém dizer que tem fé quando não a põe em prática? Imagina que o irmão ou a irmã não tem o que vestir e que eles faltam a comida de cada dia. Isso aqui acontece muitas vezes com a gente, né? Muitas vezes a gente fala por situações em nossos casos que a gente não tem o alimento para comer, não tem uma roupa para vestir, né? E como é que a gente pode provar a fé em Cristo nesses árvores? Ele fala, se então alguém de vós lhe disser, indivais, aquecê-lhes e comem à vontade, se lhes dá o necessário para o povo. O que adiantará isso? Assim também é a fé. Se não se traduz em obras, tu mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. ou seja, se eu perguntar para vocês quais são as sete obras? E a terceira? A terceira? A terceira? A quarta? A quinta? A quinta? Urar? A sexta? Enfusar? E a sexta? Comitir? Verrar. Pronto. Isso são o que? As obras de um pericórdio que traduzem a nossa fé e o chefe de espírito. Ou seja, nós agindo de acordo com a vantagem de quem? De direitos. Aí o que eu falo? O que eu falo? Tem gente que nem para a vida. E como é que eu posso amar as pessoas se eu não traduz a minha fé em obras? Se a pessoa está passando como a pessoa está passando.